Música 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 Eu vou arrastar pezinho, diluir o rei do pai Eu não me conformo no forró, assim não sai ela não Bota o microfone do pai Vai começar bem Abaixa um pouquinho 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 Tchau, tchau. 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 E aí Safoneiro Márcio E aí que vai, é o Luiz Gonzaga, vai Mas que puta máquina ia contar não É Se tiver máquina, dá um brincar Não, tá? Não tem quase ninguém não Não? Tá, não Dá lá, que tem que chão para e não vai chamar Vai, segura a rampa, pesado. Arrata-me! Você faz um pouco ao olho. Vai, segura, Jajal. Chega! Segura, Jajal! Segura, Jajal, 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 Jajal. Segura, Jajal, Jajal. Segura, Jajal, Jajal. Segura, Jajal, Jajal. Segura, Jajal, Jajal, Jajal. Segura, Jajal. Segura, Jajal. Segura, Jajal. E aí 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 E aí